Oi, gente, bom dia. Como cansa, né? Ficar em hospital. Bom, atualizações. Antônio teve que fazer duas aspirações de madrugada, com o físio, né, que ele vai lá, massageia e aspira a secreção. Bom, aí agora de manhã a doutora Maria Carmen veio ver ele, ele tava cheando bastante, aí pediu pra físio vir de novo, pra ver se ia ter que colocar o catéter, mas aí deu uma boa limpada, não precisou colocar o catéter, e a físio vai voltar daqui a um tempo, porque eles cansam, né, quando fazem. E aí eu tô subindo, levando uma roupinha pra ele, e hoje eu tenho uns exames pra fazer, então tô esperando o Gustavo chegar pra ficar aqui no meu lugar, pra eu ir fazer esses exames. Mas hoje é o quinto dia, né, da bronquiolite, e o quinto dia é o pior dia, e aí depois do quinto dia começa a melhorar, graças a Deus. Então hoje é o dia que nós precisamos ficar mais atentos em cima dele, e também nas crianças que estão em casa, né. Mas em casa o Joey também já tá lá, e já já ele manda notícia pra ver como tá a galerinha de lá, e eu mando notícia pra vocês. Sei que eles estão com bastante tosse, a Ayla tossiu tanto ontem que passou mal, vomitou. Mas é isso, gente. Tipo assim, tô só o corpo, porque a alma, o olho vai estar até caindo. Que loucura. Mas tô mantendo a calma, sei que é o melhor a fazer, é ficar aqui. Graças a Deus eu consegui um suporte aqui, porque a gente mora longe, né. Senão eu ia ficar na recepção mesmo, de mala, porque, não sei, a gente conseguiu um suporte aqui pra tomar banho, descansar, revisar, almoçar. Aí a gente vai trocando, né, com as babás e enfermeiras que tão lá em cima. Quer dizer, uma só, né. Aí eu revezo com elas. Com ela. E é isso, gente. Vou atualizando vocês, tá?